É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí DJ Alex Martins, solta o Mandela, pô E aí DJ Will O DJ Will que tá tocando, o baile todo em brasa O DJ Alex tá tocando, o baile todo em brasa Eu só vejo raba, só enxergo raba Toda embrasada, rebolando pelada Eu só vejo raba, só enxergo raba No baile do Alex, ela dança tá pelada No baile do Will, ela dança tá pelada No baile do Alex, ela dança tá pelada No baile do Will, ela dança tá pelada É o DJ Alex, o moleque é pra O Alex Martins Eu e as minhas amigas, os caras dizem O homem tá na casa e já mandou avisar que a partir de agora é só couro brabo É só Mandelão pesado E aí concorrência, segura o peido Que é pra vocês não cagarem na cueca E aí DJ Will, tesouro da favela O DJ Will que tá tocando, o baile todo em brasa O DJ Alex tá tocando, o baile todo em brasa Eu só vejo raba, só enxergo raba Toda embrasada, rebolando pelada Eu só vejo raba, só enxergo raba No baile do Alex, ela dança tá pelada É o DJ Alex, o moleque é pra O Alex Martins Eu e as minhas amigas, os caras dizem Mas quem me dera e só pra nós te dar xereca No baile de favela e só pra nós te dar xereca No baile de favela e só pra nós te dar xereca O homem tá na casa e já mandou avisar que a partir de agora é só couro brabo, é só mandelão pesado, e aí concorrência, segura o peido, que é pra vocês não cagar na cueca.